Você pode contribuir para a criação das novas regras do transporte de bagagens nos voos nacionais e internacionais. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, iniciou uma consulta pública para atualizar essas normas. Entre as mudanças estão a ajuda de custo ao passageiro no caso da mala não chegar, maior volume para a bagagem de mão e aviso do valor que será pago, no caso de excesso, na hora de comprar a passagem. A norma traz várias inovações, mas acho que o grande mérito dela é esclarecer melhor qual o direito do passageiro. Nós entendemos que o passageiro bem informado é capaz de tomar a melhor decisão e realizar melhor os seus direitos. As sugestões devem ser encaminhadas à ANAC até o dia 30 de abril. As contribuições vão ser recebidas por formulário eletrônico no site da ANAC.